Boa tarde, tudo bom com você? Mais um SBT e você está no ar. Muito obrigada pela sua companhia todos os dias. E já quero aproveitar e mandar um beijo especial pra você que manda seu recadinho todos os dias pra mim no Facebook, no Instagram, no Twitter. Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Adoro vocês todos que acompanham o SBT e você e mandam sempre aquele recadinho carinhoso. Muito obrigada, viu? Um beijo, um beijo, um beijo grande pra toda a sua família. E, ó, hoje o programa tá muito legal. Por quê? Porque a gente tá na metade do ano e a gente vai te dar uma forcinha pra acabar esse ano de uma maneira melhor ainda, ó. Sabe aquela situação que insistentemente se repete na vida da gente, mesmo após você ter jurado que jamais vai passar por aquilo de novo? Ó, pensa direitinho. Quando somos nós que contribuímos inconscientemente pra que tudo aconteça de errado, o nome disso é autossabotagem ou autoboicote. E você em casa, você se considera uma pessoa que nasceu pra dar certo? Como você reage frente às dificuldades que aparecem na sua vida? Você reclama de tudo? Você já acorda reclamando, pensando que tudo vai dar errado? Ou então você se acha injustiçado toda vez que algo dá errado? Você se faz de coitadinho ou fica arranjando desculpa? Pois é, pensa direito, ó. Pois dependendo do tipo de atitude que você tem, a como, por exemplo, não fazer nada diante das coisas que acontecem, é relativamente proporcional ao seu sofrimento. Já parou pra pensar nisso? Pois é, ó, um tapa na cara de todo mundo, né? Inclusive a minha. Todos nós passamos por isso. E hoje a gente vai dar dicas pra mudar completamente esse posicionamento. É possível sim, viu? O SBT e você está no ar e hoje a gente vai falar sobre autossabotagem, né? Mas antes, vamos dar uma esquentadinha nessa semana, porque eu ainda tô com friozinho aqui em São José do Rio Preto, viu? Tá chegando saúde e CAP pra gente que mora aqui e também em toda a região. O primeiro prêmio, 5 mil reais. O segundo, 10 mil reais. O terceiro, 15 mil reais. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Tem também os giros da sorte, que são 10 prêmios de 2 mil reais. Pra você concorrer, é só comprar esse certificado de contribuição, que custa 15 reais. Baratinho, ó. O sorteio acontece no próximo domingo, dia 25, às 10 horas da manhã. Lembrando que o Saúde CAP tem a realização do Hospital de Câncer de Barretos. Então aproveita, porque você, acima de tudo, vai ajudar muita gente. Bom, vamos lá. Vamos falar de autossabotagem? Você já parou pra pensar nisso? Já ouviu essa palavra? Já sabe que a gente pode se autossabotar, né? A cabeça da gente, ó, é uma coisa louca. Vamos conversar com a Juliana Paz Garcia. Ela é coach de carreira e negócios e está aqui em São José do Rio Preto pra falar especificamente desse tema com a gente. Tudo bom, Ju? Tudo bem. Boa tarde. Muito obrigada por me receber aqui. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. A gente conversar sobre um assunto tão importante. Pois é, né? Tanto a nossa vida, né? Então, mas olha, a gente para pra pensar, né? Autossabotagem. Mas por que será que a gente mesmo se autossabota, sendo que a gente tem o intuito de ser feliz e que tudo dê certo no dia da gente? Como é que é isso? Complicado, né? O verdadeiro tiro no pé. Você fazer alguma coisa, se programar pra atingir seu objetivo, mas você mesmo fazer coisas que te levam contra esse objetivo. Isso, na verdade, são padrões de pensamentos que tem no nosso cérebro conflitantes. Sabe quando você resolve que você vai emagrecer? E aí você começa a semana toda empolgada, acordando cedo, vai na academia na segunda, na terça, na quarta-feira, come direitinho. Aí chega na quinta-feira, chove. Aí você fala assim, ah, não vou na academia não, tá chovendo. Tá chovendo. É a verdadeira desculpa que a gente dá pra gente mesmo. Exato. Eles têm vários tipos, né, de sabotadores, mas um deles é isso mesmo, né? Você começar a falar coisas pra você que, na verdade, não vão te ajudar a atingir o seu objetivo. E aí, como todo pensamento, você pode escolher se você vai ou não dar ouvido àquele pensamento. Só que primeiro a gente tem que tomar consciência de toda essa conversa que se passa na nossa mente. A gente deixa de atingir os nossos objetivos muito mais por conta da autossabotagem. Tem uma pesquisa que fala que 80% das pessoas não conseguem atingir seus objetivos porque se sabotam. Então, o meu trabalho hoje, né? Meu objetivo é fazer com que as pessoas conheçam isso, entendam quais são esses pensamentos e comecem a tomar atitudes mais positivas pra eliminá-los, né? Pra neutralizar esses pensamentos que podem nos impedir de ter uma vida mais feliz. Porque eu acho que eles devem ser contagiantes e eles são fortes, né, Ju? Porque eu já parei pra pensar. Tem muita gente que valoriza muito mais o negativo, né? A gente começa a lembrar de coisas da vida e você fala, ah, quais são as lembranças que você... Ah, eu tenho lembranças disso, daquilo, daquilo. E você vai ver, só tem lembrança negativa, lembranças ruins. Então, será que a gente valoriza mais o negativo? Como eu disse no começo, tem gente que reclama demais. Acostuma-se a reclamar? Será que é assim? E sabe o que acontece com essas pessoas? Não são todas, tá? Mas tem muita gente que sim, que tem esse crítico interno muito forte. E quando a pessoa se acostuma a reclamar o tempo todo, achar que nada vai dar certo, que só tem crise no Brasil, que nada funciona, que só quem enriquece são pessoas desonestas, o que acontece? Ela tá dando esse foco pro cérebro dela. E ela só vai começar a enxergar na realidade situações que comprovem esse foco. Sabe quando você quer trocar de carro? E aí você escolhe uma marca específica. De repente, não parece que todo mundo na rua tem o mesmo carro? Você só vê aquele carro. Você só enxerga o carro. Com os pensamentos, é a mesma coisa. Então, se você acredita que só tem crise, que só tem pessoas desonestas, que não vai dar certo, que você não é competente o suficiente, o teu cérebro vai recortar na realidade aquelas situações que comprovem o que você já está pensando. Então, por isso que através do nosso pensamento, a gente consegue transformar a nossa realidade. Porque a gente recebe muita informação no dia. A gente não consegue processar tudo que chega até a gente. O cérebro recorta um pedacinho da realidade e te mostra só aquilo que ele julga importante. Como é que ele vai saber que pedaço da realidade ele recorta? Aquilo que você tem na tua cabeça. Então, por exemplo, se essa questão da crise, se você é uma pessoa que só pensa na crise o tempo todo e acha que não tem oportunidades, se você for andar no calçadão, você vai reparar nas lojas que estão fechadas. E não aquelas que estão cheias de clientes. E como é que eu vou saber, Juliana, que eu estou me auto-sabotando ou que eu preciso daquele descanso? Por exemplo, como você deu o exemplo da academia, né? Ah, está chovendo, hoje eu não vou. Como que eu sei que ali é uma auto-sabotagem? Ou como eu sei que realmente eu preciso dar aquele time naquele dia de ficar em casa quietinho? Você começa a perceber o padrão, a recorrência. Se eu sempre tenho esses pensamentos que estão me impedindo de conseguir aquilo que eu quero, acende uma bandeirinha vermelha na tua cabeça. Eu vou te dar outro exemplo. Se você tem, sei lá, uma entrevista de emprego no dia seguinte, um pensamento positivo que vai te ajudar seria assim, olha, a entrevista é muito importante, vai fazer diferença na tua vida, então se prepare adequadamente, né? Estude a empresa, prepare a sua roupa, faça toda aquela preparação importante. Esse é um pensamento positivo. O pensamento negativo é aquele que te acorda às três horas da manhã falando Ih, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, você não vai passar. Dor de barriga. Aquela ansiedade, você não consegue dormir direito. E aí chega na hora da entrevista, realmente a entrevista não vai ser legal porque você não se preparou, não descansou, não conseguiu manter uma energia legal. Então percebe a diferença? O pensamento positivo é aquele que vai te impulsionar a conseguir o que você quer. O sabotador, ele aparece na hora errada, ele aparece pra drenar tua energia e ele aparece sem nenhum efeito prático. O que que vai me adiantar de prático eu acordar às três horas da manhã pensando que, ai meu Deus, a entrevista é amanhã, a entrevista é daqui a pouco. Ele não te traz uma solução. Não te traz. Então se você percebe que você tá tendo um pensamento vai sair alguma coisa de prática a partir daqui que me ajuda a atingir meu objetivo? Legal. Se não, tira esse pensamento da cabeça. E assim, sem dó nem piedade, fala pensamento, vai pro cantinho. Não quero te ouvir, você não tá me ajudando, sai daqui. Porque o objetivo dele é te atrapalhar. E a médio e longo prazo isso também acontece, né Juliana? Porque tem muita gente que pôs metas no começo do ano, a gente já tá em junho. Gente, o tempo tá assim, ó, voando. Então esse médio prazo de janeiro pra cá, tem muita gente que esqueceu da meta. Ou então lembra da meta e fala, ih, impossível, não vou conseguir. Esse sabotador, ele vai te enganando nesse médio prazo e quando você vê, foi. Com certeza. Quando você vê, já tá na hora de fazer metas de novo, né? Quando você vê, já tá se preparando de novo pro Natal, Réveillon. E aí, quando você para pra olhar, putz, eu não fiz as minhas metas. Mas ano que vem vai ser diferente, né? É outra sabotagem. É outra sabotagem, né? Exato. Pensar ano que vem, né gente? Não dá. E aí, o grande problema é que passa semana, passa dia, passa mês, passa ano e você não sai do lugar, né? E aí já era uma frustração muito grande. Porque você continua com a vida do jeito que você não gostaria de ter. Então, por isso que tem que parar, tem que ser agora. Se você tá assistindo, não é à toa. Por algum motivo tem que você tá aqui hoje no canal assistindo isso. Exatamente. Então, para e dá uma olhada. O que você tem na sua vida que você gostaria de mudar? Que meta que você se determinou a cumprir e você não atingiu ainda? O que você precisa mudar hoje na sua vida que não tá legal? Que é assim que começa, né? É com o primeiro passo. Primeiro passo pra dar mil passos, né gente? É isso aí. E ó, como eu falei que a gente tá no meio do ano, a Tati Ferreira, nossa repórter, ela lembrou que no comecinho do ano, Ju, nós fizemos aqui um vídeo que a Tati estipulou as metas do ano dela de 2017. E aí, ela falou, mira, eu vou atrás desse vídeo pra lembrar das minhas metas e ver se eu tô me auto-sabotando. E também ela foi conversar com o pessoal na rua. Vamos dar uma olhada? SBT e você, aqui é o local, nosso núcleo de produção, de onde saem todas as ideias. Inclusive, as minhas metas foram elaboradas aqui. Esse aqui é o Dani, o Dani é nosso editor. Dá um tchauzinho, Dani. Oi, Dani. Pois é, lembra das metas? Relembra aí um pouquinho. E você aí em casa, já fez a sua listinha? Ou então já parou pra pensar o que você quer pro ano que vem? A Tati foi pras ruas descobrir. E ela, será que ela já tem a listinha dela? Será que ela já sabe o que ela quer pra 2017? Vamos ver. Ai, metas 2017. Tá chegando. Preciso botar um rumo na minha vida, né, gente? Colocar um rumo no meu próximo ano. Mas são tantas coisas. É uma lista tão gigante. Mas acho que se eu não começar a fazer, eu nunca vou saber quais são minhas metas, né? Então, bora lá. Viu só? Lembrou junto comigo? Agora eu vou assistir meta por meta. São cinco. Acompanhem comigo. Vamos à primeira meta. Viajar pelo mundo. É, o viajar pelo mundo acho que não deu muito certo. Fui pra Camboriú. Será que vale? Vale, né, Dani? É quase mundo. Não? Tudo bem. Então ainda falta concluir. Meta dois. Praticar atividades físicas. Gente, praticar atividades físicas, meta dois. Cumprida com sucesso e excelência. Eu não tô fit, Dani? O Dani não fala. Ele só concorda. Mas tá ótimo. Tô super fit. Vamos à meta três. Lógico que vou melhorar, né, gente? Mas tá ótimo. Tô cumprindo. Três. Ler vários e bons livros. Olha, o ler vários e bons, assim, vários, não entrou muito não. Bons até que pode ser. Eu preciso melhorar isso daí, né? Tô meio que me sabotando. Próxima. Reclamar menos. Então, né, a gente tá tentando chegar nessa meta. Vai dar certo. Próxima. E a última e não menos importante. Arrumar um namorado. É, assim, obrigado, viu, Dani? Acho que essa meta a gente pode pular. Não fluiu, gente. Foi dia de Santo Antônio nesse mês, mas até agora nada. Mas tudo bem. Eu quero saber de uma coisa. Eu até aqui consegui cumprir uma meta, assim, com maestria. Agora eu quero saber das demais pessoas na rua. Será que todo mundo tá igual eu? Se auto-sabotando pra não conseguir cumprir as metas? Vambora. Merle, conta pra mim. Você é do tipo de pessoa que todo início de ano faz metas? Ah, faz. E cumpre? Algumas delas, não todas. Mas consigo algumas delas. Por exemplo, estamos no meio do ano já. Já cumpriu algumas, pelo menos a metade? Ah, já, com certeza. Já cumpri, sim. Fica mais com a família, porque eu sempre estive fora, né, no trabalho muito grande. Tô cumprindo perfeitamente bem. A senhora faz? Faço. E a senhora fez pra esse 2017? Fiz. Mas cumpriu? Ó, filha, até agora tá acontecendo. Mas eu faço e confiro no final do ano. Ah. E geralmente dá certo. Mas assim, estamos no meio do ano. Já deu pra cumprir pelo menos a metade? Já, graças a Deus. É. Pra 2017, qual era a meta do senhor? Construir. Construir? E o senhor conseguiu construir? Não. Ainda não? Só fechei o muro só. Não deu muito certo ainda de cumprir a meta. Agora vai ver se o ano que vem dá, né? Porque a gente que tá... É. Tá complicado. Tá complicado. Fala pra mim, você é do tipo de pessoa que no início do ano procurou fazer metas pra você cumprir? Procurei, mas eu não fiz nenhuma. Ai, meu Deus do céu, nem precisei perguntar. Nenhuma? Quer dizer que você se auto-sabotou mesmo? É. Realmente. Nenhuma, sim, que você lembre? Não. Não. Nem comprou um celular. Nem isso? Nem isso. Era uma meta? Era. Não é mais. Porque tá muito caro. Mas a gente tem até o fim do ano. Não adianta mais? Adianta até o fim do ano. Quem sabe? O salário que a gente ganha, talvez. É. É. Complicado, então. Tá. Demais. Ganhar um salário mínimo, tá mesmo. É. Aí você olha, assim, pra aquelas metas que você escreveu. O que você pensa? Jogo fora. A maioria. Eu joguei fora, ultimamente. Eu fiz o que é mais fácil pra terminar o ano e fazer alguma coisa. Tentar, pelo menos. Fazer alguma coisa. Entendi. Eu comecei o VT dando risada com a Tati, que não conseguiu namorar, não conseguiu ler livro, não conseguiu viajar pelo mundo todo. Ô, Tati, mas ó, tem seis meses ainda, hein, pela frente pra conseguir tudo isso. Mas acabei o VT triste, porque ela jogou, essa menina jogou as metas dela fora. Não conseguiu comprar o celular porque tá caro. Juliana, como é que a gente faz quando a gente estipula uma meta e daí falta, por exemplo, grana pra conseguir viajar pelo mundo? Porque aí é um planejamento a longo prazo, né? Porque ninguém viaja pelo mundo assim, ah, vou mês que vem viajar pelo mundo. Calma, gente, não desista, não precisa jogar fora a sua meta, não é o caso, tá? Se for preciso, readequar a meta faz parte, né? Toda empresa faz isso em planejamento estratégico, às vezes tem que recontratar a meta. O importante é você sentir que você está no caminho para atingir. O que traz um senso de insatisfação com as pessoas não é sentir que elas não estão com a vida do jeito que desejam, mas é perceber que não estão nem no caminho pra conseguir. Então, o que é importante é se planejar, é fazer um planejamento. Se você quer viajar, o que é a primeira coisa que você tem que fazer pra viajar? Juntar dinheiro, né? Então, que mudanças você vai fazer na sua vida pra que você possa começar a guardar dinheiro? Você vai reduzir os seus gastos? Você vai dar um jeito de ganhar um pouco mais? O que você vai deixar de fazer? Vai cortar o pão de queijo todo dia à tarde e pegar aquele dinheiro e vai deixar guardado no teu fundo de reserva pra viagem? Então, mesmo que talvez você não consiga fazer isso esse ano, mas se você está cumprindo o teu planejamento, se você está juntando os meios, né, pra conseguir aquilo que você quer, já tá excelente. Então, talvez não aconteça em um ano, mas aconteça em um ano e meio, mas vai acontecer. Isso que é o mais importante. Exatamente. E vai sair do papel, vai virar uma realidade. E isso que é importante. Então, não jogue fora as suas metas. Se precisar readequar, readeque, mas esteja no caminho. Não pode desistir. Exato. E não dá também pra achar que as coisas vão acontecer do dia pra noite. É um conjunto de atividades que você tem que fazer. Então, se você quer viajar no final do ano, você tem que começar a se preparar agora. O que você vai mudar hoje na sua vida pra você conseguir o que você quer? Muito bem. É isso aí. No próximo bloco, a gente continua batendo nosso papo. Dá licença um pouquinho, Juliana. Que agora eu tenho uma novidade pra você que tá em casa, ó. E quer começar a colocar uma meta diferente na sua vida de se alimentar melhor. Que tal, hein? Tem uma novidade que tá fazendo sucesso. Anota aí. Diadepeixe.com.br. É um portal muito bacana que foi criado pela Copacol pra te ajudar a preparar um monte de receita deliciosa, saudável. E todas elas feitas com peixinhos. Confira aí. Ei, já conhece o portal Dia de Peixe da Copacol? Eu tô adorando. Tem receitas incríveis. Ah, olha esse filé de tilápia. É demais, gente. Hum, postas de tilápia. Não vejo a hora de provar. Tudo muito gostoso, saudável, prático e feito com os melhores produtos. Afinal, a Copacol é apaixonada por peixe. Acesse agora. Diadepeixe.com.br Copacol. Apaixonados por sabor. Viu só? Não vai mais faltar peixes no seu cardápio. Anota aí. Diadepeixe.com.br. O portal feito pra quem é apaixonado por peixe. A Copacol é. E se você também é, tem que acessar e aproveitar. Diadepeixe.com.br. Um portal de receitas com a qualidade da Copacol. Então, aproveite. Agora a gente vai pra um rápido intervalo. E no próximo bloco a gente vai continuar o nosso bate-papo a respeito da autossabotagem. E vamos conhecer a Rúbia. A Rúbia é uma pessoa como eu, como você, como todos nós. Que sim, ela colocou um objetivo na vida dela e ela se autossabotou. Sim, algumas vezes. Mas ela conseguiu identificar isso, passou por cima e emagreceu mais de 35 quilos. E sabe com a ajuda de quem? Dela mesma. A gente vai conversar no próximo bloco, tá bom? Voltamos. E olha, gente, ter um sorriso bonito, uma boca saudável, né? É imprescindível nos dias de hoje. E chegou aqui em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado pra todas as classes. Principalmente com essa crise que o país enfrenta agora. Você pode falar, mira, tô apertado, não dá pra investir nos meus dentes. Mas, ó, você não pode deixar de lado, não, o seu cartão de visitas, que é o seu sorriso, ficar em baixa. Agora você pode sim, viu? É clínica de alto fluxo com 23 profissionais pra você não ficar esperando nenhum minuto. Você chegou na clínica, você já é atendido. Sem falar que esses profissionais, eles são altamente capacitados, viu? E já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na TV. Ela fica aqui no centro de São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos, número 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações você pode ligar no 3231, desculpa, 3231 1077, 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo. É dentista para todos, então aproveite. Agora a gente vai conhecer a Rúbia, gente. Tá todo mundo esperando a Rúbia entrar no ar, né? Então vamos lá, vamos pôr a Rúbia no ar. Rúbia Piva, ela é vendedora e tá aqui pra conversar com a gente. Tudo bom, Rúbia? Tudo ótimo. Oi, gente. Vamos lá, Rúbia no ar, gente. A Rúbia já tá aí sendo esperada pelos seus amigos, né? Pra entrar no SBT, seus seguidores. Tudo bom, Rúbia? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo. Oportunidade tenho eu de saber como você conseguiu não se auto-sabotar ou se auto-sabotou de vez em quando, mas conseguiu chegar no seu objetivo que era emagrecer. É isso, Rúbia? Conta a sua história pra gente. Sim, eu estava com 122 quilos e acreditei que eu ia ter força. Porque como a gente falou, a gente precisa acreditar, ter essa força interior pra poder, assim, deslanchar na vida. E foi o que eu fiz. O primeiro passo, eu comprei uma balança. Que é uma coisa que todo mundo já foge. Foge. Comprei a balança e comecei com a reeducação alimentar e exercício físico. E você teve ajuda de algum profissional? Nutricionista, médico, tomou remédio, fez cirurgia? Nada. Nada. No início, eu coloquei em prática um tratamento que eu fiz com a nutricionista em 2003. Porque é como nós estávamos conversando, nós sabemos. A gente sabe o que tem que fazer, né? Nós sabemos. A mulher sabe o que ela deve fazer. Onde ela deve... Combinar os alimentos, ir pra academia, praticar o exercício. Eu volto a repetir. A mulher, a mulher, ela sabe. Entendeu? Então, foi aí. Eu coloquei em prática. Comecei a baixar o peso, comecei a animar. Comecei a sair dos 52. Entrei no 50, na numeração. Opa, já encaixou. Olha as suas fotos lá. Ali era você, Rúbia? Sim, incrível. Nossa, Rúbia. Olha que diferença, hein? Olha a força. Que coisa boa. Ali você já estava com, talvez, problemas de saúde, né, Rúbia? Com 120 quilos, né? Nossa, dificuldade. Não é só uma questão estética. É, muita coisa, muita coisa. E o que melhorou na tua vida, Rúbia? Além dessa autoestima e dessa força na voz, esse brilho no olhar que eu estou vendo aí? Ah, tudo. Estou com milhões de seguidores atrás de mim. Muito bem. Vitalidade. Acreditando no dia de amanhã vai ser melhor ainda. Que isso que é bom. E me fala uma coisa. Quando foi a tua auto-sabotagem? Existiu algum momento que você não foi caminhar porque choveu? Nossa, várias vezes. Mas daí como é que você identificou essa auto-sabotagem e falou assim, puxa vida, não posso pensar isso não. É exagero. Porque senão eu vou começar a engordar de novo. É exagero. Você perde a noção. Você começa a comer. Antes eu comecei três brigadeiros. Você come quatro brigadeiros, cinco. Eu ganhei quatro quilos e meio em quinze dias vou colocar. E pra mim perder. Porque meu corpo já vinha acostumando a perder. Perder. E eu ganhei. Nossa. Tá sendo difícil pra mim eliminar. Mas eu já consegui. Graças a Deus. E depois que começa é melhor, né? Pega um ritmo, não é? É. Muito bom. E eu quero aproveitar falando em ritmo. Tem muita gente assistindo ao programa através do nosso Facebook ao vivo. Beijo pro Eliseu, pra Nancy, pro Renato, pra Regina e pra todo mundo que tá assistindo. Inclusive amigos seus também. Um beijão pra todo mundo. Tem gente assistindo até de Natal o nosso programa. Um beijo pra vocês, viu? Obrigada. Então, essa força toda que ela tá passando pra gente, Juliana, ela reconheceu que tiveram momentos que ela enfraqueceu. E eu acho que na vida toda da gente é assim. Em todos os processos, em todos os objetivos. Tem altos e tem baixos, né? Nesse momento de baixa, quando a gente percebe que tá se auto-sabotando, como resgatar a força de novo? Como sair desse momento de... Como enfiar a roupa de ginástica e sair na chuva pra caminhar? Com a tranquilidade de quem tá afim de atingir seu objetivo. O que não ajuda em nada nesse momento é se culpar. É vir aquela voz do crítico interno que começa a falar, poxa, eu não acredito que você comeu quatro brigadeiros na festinha. Por que que você fez isso? Você não vai dar conta? Você é péssimo? Você faz tudo errado? Essa voz que vai te colocar pra baixo, ela é um sabotador. O que que ajuda nesse momento? De novo, né? O sabotador, ele não tem nenhum resultado prático na tua vida. Ele não te ajuda em nada. Então, o que que te ajuda numa hora dessas? Você fala, poxa, escorreguei? Então tá bom, agora eu vou compensar. Coloca a roupa de ginástica e vai. Não fica perdendo tempo com esses pensamentos. Não deixa os pensamentos virem e ficarem querendo te atrapalhar. Porque não adianta nada se sentir culpado. Se não vira um círculo vicioso. Se você se sente culpado, aí você vai querer descontar a comida. E aí quando você percebe, você continua naquele círculo mesmo. Então, se escorregou, não tem problema. Levanta e vai em frente. Vê o que que você pode fazer pra compensar, pra que isso não aconteça de novo e segue em frente. Miriam, no caso, eu tenho 42 anos. Eu comecei com 40 anos a reeducação. Eu nunca frequentei a academia. E você tomar o primeiro passo, acreditar que você vai, que vai dar certo. Você tirar o tronco do chão pra fazer o abdominal. Eu estava com 115 quilos. É ter força. Eu fazia de segunda a sábado. Recusei muitos convites pra festa. Muitos. Claro, hoje, porque no início você tem que ter um foco grande. Tem que ter, porque senão não há resultado em tudo na vida. Você tem que ter aquele foco. Então, eu ia de segunda a sábado, de sábado às duas horas da tarde. O sol quente, a bichinha lá. Que legal. E como que você controlou seus pensamentos negativos? A força do pensamento... Porque eles vêm. Vêm. Eles vêm. Muitas vezes. Em forma de brigadeiro, de bolo de chocolate. De lanche. De lanche. De lanche, de fome, às oito da noite. Com certeza. De vontade de assaltar a geladeira. Nesse seu caso, né? Porque em outros casos, eles vêm em diversas outras formas. No teu caso, talvez, no teu objetivo. É, dizer não. É o foco, aquela determinação. A força de vontade. Porque a força de vontade é tudo. Existe alguma substituição de pensamento nessa hora? Com certeza. Que a gente está sabotando? Existe algum truque que a gente pode dar no nosso cérebro? Olha, existem várias coisas que você pode fazer. Mas uma das coisas que ajuda muito é desviar a atenção para outra coisa. Desviar a atenção para o momento presente. Liga uma música. Deu vontade de comer alguma coisa que você não deveria estar comendo? Liga uma música. Começa a ouvir uma música legal que você gosta. Muda a energia. Porque o pensamento é insistente. Mas se você deixar ele de lado durante algum tempo. Tipo, conseguir ficar um minuto sem pensar. Ele vai embora. No meu caso, foi nesse horário. O grave, meu. Das cinco e meia às oito da noite. Era um período perigoso. É. Academia. Então, eu coloquei academia. Eu ia, eu levantava cedo, para a empresa, trabalhando, tal, tal, tal. Aí, academia. E ao sábado, eu já levantava, comia o meu ovo, tal. O almoço passa rapidinho. E as duas horas dentro da academia. Hoje, não. Hoje, eu não frequento mais academia ao sábado. Mas, frequentei demais. Graças a Deus. E deu certo, né? Muito. Olha como é que funcionou. E, Juliana, você acha que o cérebro também vai se acostumando com essa mudança positiva? Com certeza. Porque dizem, né? Que a partir dos 21 dias das mudanças de hábito, você consegue encaixar, né? Essa nova mudança dentro da sua vida. É. É bem isso mesmo? É exatamente isso. Depois fica mais fácil? Fica. O nosso cérebro, ele pode ser moldado. Até pouco tempo atrás, a gente acreditava que a gente nascia com o cérebro de uma maneira. E a gente ia morrer com o cérebro exatamente do mesmo jeito. Hoje, a gente já sabe que tem um fenômeno que se chama neuroplasticidade. Que é uma reorganização das células do nosso cérebro. Então, se você começa a desenvolver um hábito novo, no começo ele vai resistir. Ele vai resistir de todas as maneiras. Mas, se você persistir um tempo suficiente, que dizem que os hábitos mais simples demoram 21 dias mesmo. Se você persistir, aos poucos você vai fazendo novas ligações neuronais, né? Novas ligações dos neurônios no seu cérebro. E você vai criando o hábito. Você vai instaurando o hábito no teu cérebro. E aí fica muito mais fácil. Então, assim, a grande chave é, no começo é difícil. Você vai ter que fazer uma força muito grande, porque você está mudando o hábito que já está arraigado em você. Mas, uma vez que aquilo vira um novo hábito, aí você entra no piloto automático. Aí é mais fácil. Então, por exemplo, para você fazer academia, no começo provavelmente era muito difícil. Muito, muito. Mas, depois que aquilo já virou um hábito, parece que o teu corpo começa até a sentir falta, né? Sente, justamente. Exatamente. Justamente. E olha que legal, isso que a Juliana acabou de falar serve de resposta para você, Débora, que acabou de participar aqui pelo nosso WhatsApp. A Débora falou que ela só tem pensamentos ruins. Não consegue, por mais que ela queira, pensar em coisas boas. Se maltrata por causa disso. Vem arrependimentos, toma remédio para dormir. E tem dois filhos para cuidar, né? Então, fica difícil e ela pede uma ajuda. Então, Débora, é o que a Juliana acabou de falar, entendeu? Você tem que trabalhar a sua mente para começar a pensar em coisinhas boas e vai chegar uma hora que vai ser normal, né? Meninas, dá licença um minutinho, eu tenho um recadinho e a gente já continua o nosso bate-papo, tá bom? Ó, chegou a hora de falar de futuro, gente. É, vamos pensar no futuro que já é uma coisa boa para a gente começar a pensar lá na frente e formatar a nossa cabeça aí, ó, para uma mudança de hábito boa. Você pode mudar a sua vida aqui, ó, junto com a Uniplan. Uma instituição que oferece para você professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa, para você realmente se qualificar para o mercado de trabalho. A Uniplan tem ainda a melhor relação custo-benefício do mercado. Pagando apenas R$ 169,00 por mês, você estuda em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você só paga R$ 50,00 pela matrícula e conclui o seu curso superior sem dívidas. E não tem pegadinha não, viu? O que eu estou te falando é verdade. As mensalidades são de apenas R$ 169,00. Invista no seu futuro, faça agora a sua inscrição que é gratuita no site. Aqui você pode ponto com ponto BR ou ligue no 0800 725 0045. Na Uniplan você pode. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem dicas da Juliana para você, olha, para conseguir espantar cada vez mais os pensamentos negativos e não ter autossabotagem na sua vida. Combinado? Na nossa vida, né? Porque a gente está junto. Voltei! E agora eu quero falar com você que mora em Aracatuba, presidente prudente e região. Olha só, o SPCAP já está aqui comigo e o primeiro sorteio tem R$ 5.000,00 para você. O segundo sorteio R$ 10.000,00, o terceiro R$ 15.000,00 e no quarto tem muita grana, R$ 300.000,00 para você. Tem também os giros da sorte com mais 10 prêmios de R$ 2.000,00. E para concorrer, você já sabe, é só comprar esse certificado que está aqui na minha mão. Essa semana o valor dele é R$ 15.000,00. O sorteio você acompanha ao vivo no próximo domingo, dia 25, às 9 horas da manhã. Lembrando que o SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Ok, ele vai ficar aqui comigo, guardadinho. Agora vamos acabar com a autossabotagem de vez? Vamos prestar atenção em tudo que a gente pode fazer. Juliana, por favor, vem cá comigo, por gentileza. Vamos mostrar e ajudar quem está em casa a espantar de vez essa autossabotagem. Ou pelo menos identificar, porque identificando já é um grande caminho, não é? É a primeira etapa. A primeira etapa é ter consciência desses pensamentos que existem. Só de você conseguir identificar já é meio caminho andado. Muito bem. Olha que bonitinho. Prestar atenção nos pensamentos automáticos. Isso é terrível, né? Exato. Quando a gente veja, pensou. Esses pensamentos são aqueles que aparecem. Você está, às vezes, em casa sem fazer nada e, de repente, começa a vir um pensamento. Ih, não vai dar certo, não vai funcionar, você não consegue, você não é boa o suficiente. Então, esses pensamentos, por eles serem automáticos, eles são muito perigosos, né? Eles aparecem na nossa cabeça e a gente não consegue, às vezes, identificar. Então, começa a prestar um pouco mais atenção nos pensamentos que tem na cabeça. É como essa moça que você comentou que postou no Facebook, né? Agora é uma pergunta. Isso. Então, assim, que tipo de pensamento que você está tendo? Está sendo um pensamento positivo? Está sendo um pensamento negativo? Quais são os pensamentos que você tem com maior frequência? Né? Começa você a se autoanalisar, porque o autoconhecimento é a chave de tudo nessa vida. Então, primeira etapa é dar clareza, é entender quais são esses pensamentos, porque aos poucos você começa a perceber, hum, eu estou percebendo que eu estou muito negativa, eu estou percebendo que esse meu pensamento não está legal. E aí, você consegue fazer algo a respeito. Então, primeira coisa, comece a prestar atenção nisso. Porque os pensamentos vêm e são automáticos mesmo. Vamos lá, próximo. Evitar pensamentos negativos, é isso que você acabou de falar. Tudo que for negativo, a gente tem que mandar embora. Ela mandou uma mensagem agora, eu esqueci o nome, mas ela mandou pelo WhatsApp. Tudo que for negativo, tenta espantar. É difícil? É. Às vezes você precisa até de uma ajuda. A gente está falando aqui de tentar identificar, mas você vê, dependendo do grau disso, é bom até procurar, né? Um coach, uma terapia. Procurar um especialista realmente. É, e eu deixo uma dica bem simples que você pode começar a fazer agora, tá? Para poder dar uma mãozinha em relação a isso, que é começar a filtrar a negatividade da sua vida. Sabe o teu Facebook, por exemplo, que tem um monte de notícia que vai aparecendo? Tem algumas pessoas que insistem em só postar coisa negativa. Então, como é que estão os seus amigos? As pessoas que você está seguindo só postam coisas negativas? Se for, dá uma filtrada, né? Você pode continuar sendo amigo da pessoa, mas tira só aquele campo de seguir. Porque só de você bater o olho ali, aquilo você já absorve, né? Você já se alimenta da negatividade. E as pessoas com quem você conversa no dia a dia também. Sabe aquela tia, aquela colega de trabalho, aquele vizinho que só reclama o tempo todo? Então, evita entrar um pouquinho nessa conversa, né? Evite falar tanto e se contaminar com a negatividade que vem de fora. Porque às vezes a gente tem a nossa negatividade interna, que é reforçada pela negatividade dos outros. Então, enquanto você está trabalhando para você se tornar uma pessoa mais positiva, dá uma blindada também, né? Evita ficar em contato com pessoas que são muito negativas. Você já ouviu falar aquilo lá, que a boca diz do que o coração está cheio, né? É bem isso, gente. Então, presta atenção no que os outros estão falando para você. Porque às vezes você não precisa ouvir tudo aquilo que você ouviu. Exato. Você está se limpando, você está se purificando, você está tentando evoluir. Mas ali, ó, sempre vai ter alguém tentando te trazer para o outro lado. Então, presta atenção. É difícil quando você está tentando fazer uma movimentação interna, mas você continua recebendo os mesmos estímulos externos. Então, tenta dar. A gente geralmente sabe, né, quem são essas pessoas na nossa vida que são muito negativas. Não precisa cortar da vida, mas quando a pessoa começar a reclamar, muda de assunto. Exatamente. Fala de uma coisa positiva, ajuda a trazer para a pessoa também para uma coisa mais positiva. Legal. E até quero falar rapidinho o que eu ouvi ontem. Eu achei tão legal isso, gente. Estava dizendo assim que... Não estou falando de religião, não, tá? Mas estou falando de positividade. Que até na hora que fecha-se uma porta na vida da gente, tem um lado positivo, né? Com certeza. No nosso escrito, no que eu li, estava dizendo que até na hora que fecha-se a porta, existe a mão de Deus. Porque sabe-se de tudo, né? Então, é bem isso. Na hora que a porta está aberta, na hora que a porta está fechada, existe uma positividade. Então, é isso. Na hora que a pessoa vem falar alguma coisa, tenta jogar para ela um lado positivo daquilo que ela está te falando também, porque existe, né, Ju? E sempre existe. Em toda situação que acontece, existe uma maneira positiva ou alguma coisa para a gente aprender a partir daquela situação. Então, se foi demitido ou o carro quebrou, tudo, tudo na vida você pode tirar uma lição positiva para a tua vida. Então, amplia o seu pensamento, né? Olha, de repente, até um pouco mais a longo prazo. Talvez naquele momento seja ruim, mas será que isso não vai te beneficiar de alguma maneira a médio e longo prazo? Então, comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente, comece a enxergar oportunidades. Aquilo que eu falei no começo do programa de se fazer de coitadinho. Por que você foi demitido? Porque você é coitadinho ou porque você precisa melhorar? E talvez essa demissão, no futuro, você vai perceber que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na tua vida, porque te estimulou a melhorar aquilo que você precisava melhorar. Te tirou da sua zona de conforto. Exatamente. Então, olhe realmente com uma propriedade em relação à sua vida. Não com um vitimismo, mas com uma responsabilidade. Muito bem. Focar no momento presente. Isso está difícil hoje em dia, né, Juliana? Isso é ótimo. Porque o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais, tudo te leva a uma resposta muito rápida e todo mundo quer te falar e quer falar ao mesmo tempo. E eu, aquele monte de informação, você acaba não vivendo, não sentindo, vai tomar um café, você nem sente mais o cheirinho do café, porque está acontecendo tanta coisa do seu lado ao mesmo tempo. E aí, como focar no momento presente? E aí o tempo passa e quando você fala, nossa, esse ano voou. Não, o ano não voou, foi você que não prestou atenção, né? E isso é muito importante também, porque tem gente que vive no futuro ou no passado. Vive se preocupando com o excesso ou fica se remoendo do que aconteceu. E o que a gente tem é o hoje, é o momento presente. Então, quando você começa a se acostumar a realmente vivenciar todas as sensações, você deixa menos espaço para esses pensamentos automáticos virem e te atrapalharem. Então, comece a colocar pequenos momentos de foco no presente na sua vida. Vai comer, como você falou, sente o cheiro do café, tome o café sem fazer mais nada, deixe o celular de lado, não coma assistindo televisão. Foque naquele momento. Se você está conversando com um amigo, de novo, deixe o celular do lado, né? Às vezes é até indelicado, no meio da conversa você está lá e os dois no celular ao mesmo tempo. Então, se acostume a vivenciar o momento presente. Quando você faz isso, você está dando um comando para o teu cérebro também de que aquilo é importante. E ele fica menos suscetível a esse monte de pensamento que vai vir só para te atrapalhar. Então, é uma dica muito importante que a gente precisa começar a se condicionar. Deixa principalmente as mídias sociais de lado, faça uma coisa de cada vez, foque no que você está fazendo, porque assim você vai fortalecendo a sua mentalidade e fica menos suscetível a auto-sabotagem. E eu acho que isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais, fazendo isso é o que a gente consegue prestar atenção também na gente. Porque como que a gente vai identificar um pensamento que é tão rápido e tão automático se a gente não parar para pensar no que a gente está fazendo? E sabe que às vezes... Ele vem, ele passa, ele já foi e você já pensou e ele está te prejudicando. E eu vou te falar que às vezes a gente faz isso até para não pensar na gente mesmo. É uma fuga no nosso cérebro. É uma dupla auto-sabotagem. Olha, é potencializada. Porque são comportamentos amortecedores. Eles nos amortecem em frente à vida. Às vezes a gente não quer olhar para a gente e perceber coisas que a gente tem que mudar, então a gente prefere fazer o quê? Ficar na televisão o tempo todo, ficar no celular, porque aí você não sobra tempo para você olhar para você mesmo e pensar em você. Então é importante. Se você realmente quer mudar a tua vida e quer ter a vida do jeito que você quer, você precisa se enfrentar. Você precisa olhar para dentro e perceber as coisas que você tem que mudar. E para isso, tira esses comportamentos amortecedores. Deixa o celular de lado. Tem a hora para ficar checando as redes sociais. Isso que eu ia te falar, quando que é um relax, um passatempo e quando que é uma fuga, Ju? Quando que a gente consegue distinguir isso, hein? Olha, quando você perde o controle sobre aquilo, né? Porque, por exemplo, você vai assistir um vídeo no Facebook ou no YouTube, você acaba de assistir um vídeo, o próprio Facebook ou YouTube, ele já recomenda o próximo. Aí você vai no próximo. É uma coisa sem fim. Aí você vai no próximo. Aí você está assistindo Netflix no seriado, aí você vai assistir só primeiro, a hora que você vê, você vai passando. Então, se coloque meta, se coloque um prazo. Eu vou assistir televisão durante meia hora, durante 40 minutos, durante uma hora, o que seja. Mas colocou a meta, terminou, acabou. Acostume-se a ter essa disciplina. Porque isso te ajuda a conscientizar o seu cérebro de que quem manda ali é você. Não é ele. Já foi o momento de relaxamento ali. Teve uma hora para assistir Netflix e já teve aquele relaxamento. Exato. Depois já. E eu deixo uma dica. Se você olhar no teu celular, tem o campo da bateria que você consegue ver com o que você mais gastou a bateria do teu celular. Eu aposto que a grande maioria das pessoas vai dar alguma rede social. Ou Facebook, ou WhatsApp, ou Snapchat. Mas pode procurar no teu celular que você vai perceber que você está se amortecendo. É, é isso. E vamos voltar a sentar ali do lado da Rúbia, que a Rúbia já está triste. Ela está sozinha ali, não está conversando com a gente, né, Rúbia? Rúbia, fala da tua cidade lá, que tem uma galera querendo saber. Nossa, a parecida do Tabuado, Mato Grosso do Sul. Gente. Manda um beijo para a galera. Um beijo, gente. Obrigada. Muita gente escrevendo no WhatsApp. Nossa, bacana. Obrigada. Muito mesmo, muito mesmo. Obrigada. O Fernandópolis também, muito obrigada. O seu irmão, Jejeto, está mandando aqui. E, ó, parabéns, Rúbia, você é persistente, por isso que alcança os seus objetivos. Ai, obrigada. Temos muito orgulho de você. Nós que temos orgulho de você, meu delegado, querido. Ah, bacana. Ju, a Vanessa de Rinópolis mandou uma mensagem, ela disse assim, Mira, boa tarde. Sempre procuro falar que não sou pessimista, sou realista. Eu penso que se eu pensar negativo, eu não vou me frustrar. Tanto se algo que esperava der errado. Tô certa de pensar assim? Na verdade, você não vai, nada vai dar errado, mas nada vai mudar também, né? Veja, Vanessa. Você se, confortavelmente, se posicionou na sua zona de conforto e falou, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então, a gente precisa se arriscar, né? A vida é um risco, não existe garantias nenhuma de que as coisas vão acontecer. Mas se você realmente quer viver uma vida mais próxima do que você quer, você tem que estar disposta a fazer isso acontecer. Então, o que você pode fazer para minimizar os riscos de dar errado é se preparar adequadamente. Então, a diferença do realismo e do pessimismo é quando isso está te impedindo de ir atrás do que você quer. Tem pensamentos que te impulsionam. Então, um pensamento sobre, poxa, tem entrevista de emprego, amanhã tenho que me preparar? Isso está te impulsionando. Um pensamento que você acorda de madrugada e pensa, ah, não vai dar certo. Ou então, ah, nem adianta, eu nem vou lá porque eu sei que eu não vou passar, né? Porque às vezes pode parecer um pensamento realista. Ah, não vou nem aplicar para essa vaga, não vou nem mandar currículo, eu sei que eu não vou conseguir mesmo. Isso está completamente indo contra o teu objetivo de conseguir um emprego melhor, conseguir um avanço na carreira. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado para que essa maneira de pensar que você está sendo realista não seja uma desculpa que você dá para você mesmo para não arriscar, para não superar o medo de sair da zona de conforto, que infelizmente é muito comum. É igual o sofá, você ficar no sofá, você não vai, você não vai para a academia e, né? É mais gostoso, né? É muito mais gostoso. Um beijinho para a Ana Oliveira, ela disse que me ama e está pedindo um beijo. Aninha, um beijo, obrigada minha linda, que gracinha, né? E ó, quero aproveitar e mostrar aqui, que está cheio de coisa boa o programa hoje, né? Então, mais uma coisa boa para vocês, ó. Esse livro aqui, super legal, ele é o Xangai Lili, um romance de Antônio Paixão, que é o heterônimo do advogado rio-pretense Durval Noronha de Góios Júnior. É, ele está aqui em São José do Rio Preto hoje, especialmente para o lançamento, tá? Que será às 19h30 no lounge do Starbucks no Rio Preto Shopping. Hoje, tá, gente? Às 19h30 ele conta com a presença de todos vocês. Mais um super romance, Xangai Lili, legal, né? Ó, livrão, ó. Esse aqui já é meu. Obrigada, boa sorte, tá aqui, ó, nas minhas mãos. Obrigada por ter mandado para mim. E todo mundo tá convidado a ir lá e pegar o seu livro, que vale muito a pena, ok? Recadinho tá dado. Agora eu quero um recadinho seu, para quem tá em casa e quer ter essa força que você tem aí, Rubiá, dentro do coração, do peito. Todo mundo mandou aí que tem pensamento negativo. E vamos espantar esse pensamento negativo. Eu fico triste quando alguém manda mensagem falando que tá assim, com o coração apertado, com a cabeça, né? Dois filhinhos lá para cuidar e pensamento negativo na cabeça. Isso aí faz tão mal, né? E cabeça vazia também não é legal. Sem desculpa. A mulher, ela chega, fala assim, não, hoje eu não tenho mais desculpas. Acredite em você, acredite no seu potencial. Sabe, se você não quiser ir para a academia, comece uma caminhada, tenha força, tenha vontade no seu coração. Porque o resultado vem, vem no pensamento, vem no corpo, vem na saúde. Vem em todos os campos, vem no trabalho. Você tem que acreditar. O pensamento é a sua força. Muito bem, é isso aí. E querida, fala do teu curso, que você tá aqui em Rio Preto, tem que aproveitar essa mulher, né? Todo mundo tá aqui, tem que aproveitar. Me fala onde você vai estar, palestra, curso e tudo mais. Legal, gente. Então, quem se interessou, quem tá realmente determinado a parar de procrastinar, a realmente fazer as mudanças que quer fazer na vida e chegar no final do ano feliz de que cumpriu as suas metas de ano novo, eu vou dar um curso nesse sábado na FAMERP, das 8 da manhã ao meio-dia, que é exatamente um aprofundamento do que a gente falou agora. Eu vou te ajudar a identificar os seus sabotadores. São 10 tipos ao todo, né? Então eu vou te ajudar a identificar qual é o que mais te ataca, quais são as mentiras que ele tá te contando, e vou te ensinar também como lidar com isso. Como fazer uma limpeza mental pra que você tire esses padrões de pensamento negativos da cabeça, pra que depois, que é a segunda parte do curso, a gente coloque hábitos mais positivos. faça uma reprogramação mental pra que você realmente consiga fazer o que você quer fazer. Então eu deixo o convite, né, quem estiver interessado, e deixo o meu telefone também pra que você, se você quiser saber mais informações, é 041-988-845142. Então fica aí à disposição. Falta só o 9 aí na frente, porque mudou agora, né? Mas é 988-845142 com prefixo 041. Então, às vezes, esse é o momento de você começar a mudança que você tá fazendo na sua vida. Acho que não é à toa que você tá assistindo essa reportagem hoje. Com certeza. Às vezes vai tocar, vai tocar muita gente. Meninas, adorei conhecer vocês, adorei o programa. Espero que tenha ajudado você que tá aí em casa também, tá? E vamos parar com esse negócio de pensamento negativo aí. Vamos parar de se auto-sabotar, porque a gente tá aqui nessa vida pra ser feliz, né? Obrigada, obrigada, amiga. Obrigada, obrigada. Fica com Deus, gente. Curta a sua tarde. Até amanhã. Beijo, tchau.